A UP TV está trazendo muito conteúdo para você ficar sempre bem informado. Está no ar o UP Informa. Santa Bárbara do Oeste confirmou mais três mortes causadas pelo novo coronavírus e chegou a 65 óbitos e ultrapassou 2 mil casos confirmados. A cidade acumula agora 2.169 infectados. O Palácio do Planalto informou que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, testou positivo para o novo coronavírus. Segundo a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência, Michele apresenta bom estado de saúde e vai seguir todos os protocolos estabelecidos. E o ministro Marcos Pontes, da Ciência, Tecnologia e Inovação, também informou em suas redes sociais que testou positivo para o novo coronavírus. Pontes disse que está com sintomas de gripe e de dor de cabeça e que vai continuar cumprindo a sua agenda de forma remota. A ocupação de leitos de UTI, Unidade de Terapia Intensiva para Pacientes com Covid-19, no Departamento Regional de Saúde de Campinas, caiu para 75%, de acordo com o governo do Estado. A avaliação da Secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, Patrícia Ellen, é de que houve uma melhora expressiva na nossa região. Campinas tem tido uma melhora expressiva. A ocupação de leitos reduziu, então hoje está em 75%, e houve uma queda de internações de 3%. Ela continua ali com a classificação para a fase laranja, que foi o novo faseamento que foi anunciado na semana passada, mas com uma estabilidade importante nessa nova fase, dado que anteriormente ela estava na fase vermelha. Então a síntese dessas três regiões, uma melhora bastante importante na região de Campinas, que já reflete inclusive a nova fase que ela se encontra, na fase laranja. Um estudo realizado pelo Laboratório de Neuroimagem do Hospital das Clínicas da Unicamp, associado ao Instituto Brasileiro de Neurociência e Neurotecnologia, analisa os possíveis danos ao sistema nervoso que a Covid-19 pode causar a longo prazo. Entre os sintomas causados por esses impactos neurológicos estão a perda do olfato e, em casos mais graves, o acidente vascular cerebral. Os exames práticos de direção em americana para carros e motos voltam a ser aplicados na próxima quarta-feira, dia 5, segundo o Detran São Paulo. Os procedimentos estavam suspensos por causa da pandemia do novo coronavírus. Cada autoescola pode inscrever até três pessoas para o mesmo dia de prova, até porque, nos dias de avaliação, o número máximo de alunos será equivalente a 30% da capacidade total. O homem e a mulher, João Dias Júnior e Lucimares Monteiro Dias, ambos de 55 anos, morreram em troca de tiros com policiais civis em uma chácara localizada em Nova Odessa. Eles eram investigados pelos crimes de estelionato e lavagem de dinheiro com vítimas nas cidades como Nova Odessa, Limeira, Cosmópolis e Americana. Os policiais foram recebidos a tiros durante a averiguação e revidaram. O casal tinha um patrimônio declarado de pelo menos 12 milhões de reais. O americanense Francisco Fusari, de 20 anos, e estudante do curso de análise de desenvolvimento de sistemas da FATEC Americana, ficou entre os 40 finalistas da competição da NASA Space Apps Challenge. O desafio continha 15 mil participantes e o objetivo era criar uma obra de arte que resumisse a experiência vivida pelos integrantes durante a pandemia de coronavírus. Francisco e o seu grupo criou o jogo I Will Help You, que consiste na missão de conectar um astronauta e um terrestre que são amigos e perderam a conexão. Olá, nós estamos agora com o Francisco Henrique, americanense, que, junto com a sua equipe, foram os finalistas de uma competição da NASA. Então, nós vamos bater um papo hoje com eles, saber como que foi a montagem dessa equipe, como que foram os processos que eles passaram e como vai ser daqui por diante. Olá, meninos, tudo bem? Muito obrigada por falar comigo. Olá, tudo bem? Olá, tudo bom? Francisco, vamos começar com você, americanense, né? Como que começou, como que você entrou para essa equipe? Me conta um pouco. Então, eu entrei um pouco atrasado no evento. Eu entrei no último dia de inscrição, então eu meio que estava sozinho ali entre os grupos. E para o evento seu online tem uns canais de comunicação, em que você pode conversar, mandar mensagens, falar com outros grupos. E eu coloquei no grupo que eu era desenvolvedor de jogos e eu estava buscando um time para trabalhar com isso. Aí o João entrou em contato comigo, eles meio que já tinham um time de pessoas conhecidas ali entre eles de Curitiba. A gente conversou, a gente estava com uma ideia em comum, que era fazer um jogo. Então, as ideias acabaram batendo e a gente trabalhou e desenvolveu o projeto do jogo que está concorrendo a finalista do NASA Space Force. Certo. E, João, me conta, como que foi vocês escolherem esse tipo de jogo? Você já tinha contato? O que formou essa equipe? Então, quem formou a equipe foi a Margot, que ela não conseguiu estar presente aqui na nossa reunião. Mas a grande ideia que a gente teve, boa parte da equipe é de curso de exatas e tudo mais. E pela questão da quarentena, a gente queria fazer uma coisa diferente. Então, dos 12 desafios que tinham, a gente escolheu esse desafio, que é a arte de tudo. O grande objetivo desse desafio é você fazer uma obra de arte que expresse o que você está passando pela quarentena. E como todo mundo aqui já gosta de jogar e tudo mais, a gente decidiu fazer um jogo. E aí a gente estava em cinco na equipe. A gente falou assim, seria legal se a gente tivesse alguém que tem experiência com o desenvolvimento de jogos. Então, eu que era meio de recursos humanos da equipe, eu entrei lá no canal, procurei, aí o Francisco respondeu, a gente começou a bater um papo, e aí formou a equipe. Certo. E qual é a divisão dessa equipe? O que cada um faz? William, você pode falar um pouquinho? Posso. A gente, nós fomos em seis, né? A equipe total. Então, nós temos assim, a gente acabou que, durante o projeto, como o Hackathon foram só 48 horas para desenvolver, acabou que todo mundo fazia de tudo um pouco, né? Então, ali na hora do Hackathon, a gente, todo mundo acabou se ajudando e estava todo mundo conectado ao mesmo tempo e a gente tentando desenvolver o mais rápido possível, né? Mas, assim, a gente tem o Francisco e eu, que somos mais da parte de desenvolvimento, né? Eu faço engenharia de software e o Francisco fica da parte mais de desenvolvimento de games e ele faz análise de sistemas também. Então, e daí, a gente, então, ficou assim, o Francisco e eu mais na parte do desenvolvimento durante o Hackathon. Então, o Matheus, ele é o designer e a gente teve o João ali na parte de team manager, né? Então, ele gerenciou toda a parte da equipe ali dos nossos trabalhos. A gente tem o Alexandre também, que ele trabalha com gerenciamento de projetos, que ele é da parte... Ele está estudando administração na FAE e a Margot que ela foi meio que o nosso... Assim, a liderança, né? Porque ela que juntou todo o time, ela que estava ali na organização e também ajudou com as ideias e desenvolvimento. Mas, como eu disse, durante o evento, na verdade, todo mundo fez tudo, praticamente. Porque, como a gente tinha um prazo pequeno, a gente acabou aqui todos trabalhando. Agora, na sequência do projeto, que a gente tem dividido mais as tarefas, né? Certo. E, Matheus, como que foi essa junção de pessoas que tinham algumas que se conheciam, outras não? Como foi todo esse trabalho em conjunto? Conta um pouquinho também do processo. Como que foi? É, eu acho que foi uma experiência bem única para todo mundo. Tinha poucos que já tinham participado de um evento assim. E o fato de todo mundo só... Acho que a única pessoa que todo mundo conhecia era a Margot. Então, a gente acabou se conhecendo melhor durante o evento. E foi muito legal o fato de estar todo mundo bastante conectado com as ideias e a divisão das tarefas funcionou muito bem, assim. Então, foi... A primeira surpresa foi muito grande durante o processo do evento, que foi essa nossa sintonia muito grande, né? Então, a gente ficou bem feliz com esse primeiro resultado. E a surpresa maior foi ter essa notícia que a gente foi para os finalistas, que deu essa segunda injeção de ânimo, digamos assim. E foi um segundo ânimo para continuar o projeto, né? Tanto que a gente está fazendo reuniões para continuar esse protótipo do jogo para conseguir lançar ele no futuro. Que ótimo! João, explica aí um pouquinho, antes de começarmos, você falou um pouquinho desse processo que foi. E agora, depois, assim, são os 40, né? Estão dentro dos 40 finalistas. Me conta aí qual que vai ser o próximo passo. Então, decididos os 40 finalistas, agora o próximo passo é esperar mesmo. Eles lançam esses 40 finalistas e a partir desses 40 eles escolhem quem vão ser os vencedores globais, que inclusive eu acho que sai na segunda-feira o resultado, eles atualizaram hoje no Twitter deles. Então, na segunda-feira sai o resultado oficial. Então, agora é só esperar. Agora eles fazem uma análise mais profunda do material que a gente enviou. Porque a gente manda um vídeo de 30 segundos, que é o que eles veem na primeira avaliação. E dentro disso eles escolhem, só que também a gente envia uma série enorme de documentações. Porque, por exemplo, a gente teve disponibilidade de vários dados de agências espaciais do mundo inteiro. Então, a gente mandou a lista dos dados que a gente usou para desenvolver o nosso projeto. A gente mandou um resumo do projeto, um processo de desenvolvimento. Então, agora eles estão analisando essas informações mais extensas que a gente... Esse dossiê maior de informações que a gente mandou. E agora, na segunda-feira, a ansiedade está grande. Mas o resultado vai sair para a gente ver se a gente ganhou ou não. Mas só por ser finalista, esse reconhecimento de estar entre um dos cinco projetos brasileiros que foram para a final, já é incrível. É exatamente isso que eu ia perguntar para a gente terminar. Francisco, como que está aí a emoção, as expectativas para esse resultado? Então, a gente está super ansioso, está sendo até difícil ficar calmo, sempre querendo saber como está o resultado. A gente está bem esperançoso em relação a isso. A gente sabe que fez um bom trabalho e a gente está bem esperançoso com o resultado de conseguir alguma coisa, de passar, de chegar entre os finalistas e levar esse projeto para frente. É o que a gente tem trabalhado bastante agora. O Banco de Sangue do Hospital Municipal de Americana necessita da doação dos tipos A e O positivo e negativo, cujo os estoques estão em baixa. A coleta é realizada às segundas, terças, quintas e sextas, das oito às onze e meia da manhã. Após acidente, uma bicicleta ficou pendurada na fiação da Avenida Iacanga, em Americana, na noite desta quinta-feira. Um caminhão baú enroscou nos fios que se soltaram. O motorista que passava pelo exato momento na pista contrária, transportava uma bicicleta. Ela se soltou do estribo do rack, acabou rodopiando e ficando pendurada nos fios. O cantor e compositor Diogo Nogueira adiou a live que faria neste próximo domingo. Em seu perfil no Instagram, o cantor disse que está com sintomas da Covid-19. Diogo fez o teste e aguarda o resultado do exame nos próximos dias. A autora J.K. Rowling e seu principal personagem, Harry Potter, estão aniversariando. O bruxinho Harry Potter está completando 40 anos. O dia 31 de julho de 1980 marca uma mudança no destino do mundo mágico com o nascimento de Harry Tiago Potter, filho de Tiago e Lilian Potter, dois bruxos ingleses. O personagem foi interpretado no cinema por Daniel Radcliffe, cujo primeiro romance foi lançado em 1997, celebrado por fãs do mundo todo. A data é muito especial. Lembre-se, fique sempre muito bem informado aqui na UP TV, no nosso Up Informa. Um ótimo final de semana a todos. Bye, bye. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto